Confira oito lições de sabedoria de Chico Xavier e saiba como praticar no seu dia a dia para ser mais feliz. Lição de superação. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qual? Quero um pode começar agora a fazer um novo fim. Para praticar a lição, não se desespere diante de algo que é inevitável. Em vez de sofrer com o passado, faça algo no presente que renove suas energias. Lição de fé. Ninguém pode imaginar, enquanto na terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. Para praticar. Através da oração, você continua fazendo o bem para quem já se foi, além de obter energia e proteção espiritual lição de aprendizado. O homem se renova sempre. A luta enriquece-o, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Para praticar. Veja nos problemas grandes oportunidades para praticar a humildade. Entenda que todos erram e que podem ser perdoados. Lição de perdão. Tudo é amor, até o ódio. Ele nada mais é do que o próprio amor que adoeceu gravemente. Para praticar. Pode ser que o seu maior sofrimento não seja pelo que outra pessoa fez, mas por não saber lidar com os seus sentimentos. Reconheça isso para conseguir se libertar de todo o rancor. Lição de perdão. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Para praticar. A vida é como um jardim, onde se colhe o que se planta. É semeando a bondade que colherá a generosidade. Lição de amor. Ama sempre. Fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Serve sem apego e assim vencerás. Para praticar. Ame sem esperar algo em troca. Assim, conquistará o carinho verdadeiro das pessoas. Lição sobre o presente. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje, pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Para praticar. Não deixe seus sonhos apenas para amanhã, pois corre o risco de nunca serem realizados. Faça aos outros o que quer para você. Lição sobre a felicidade. A felicidade não entra em portas trancadas. Para praticar. Assuma para si mesmo a chave de sua felicidade. Abra seu coração para o amor e a caridade. Faça bem aos outros. Ser feliz será sua recompensa. Gratidão, 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 gratidão.